Não, né? De uma agressão física para acabar a ser expulso. Mas ela se expôs. Te causou essa surpresa, assim, num primeiro momento, nome da Raquel Charizardinha Fazenda. Eu admito que me causou uma grata surpresa. Falei, nossa, a Raquel lá? E ela passou a entregá-la, não se escondeu do jogo. Pra você, qual foi esse seu primeiro sentimento? Você sabe que eu acho que começou antes, né? Porque vinha aquele negócio. Ela era um daqueles nomes, né? Sim, da especulação total. Isso fica lá na especulação. Aí você fala assim, mas será? Será que a Raquel vai? Uma jornalista, né? Na hora que oficializaram, você fala, caramba, meu. Conseguiram convencer a mulher. Sim, é mais ou menos isso, óbvio. Isso é bom. Isso é bom quando um reality show puxa e fala assim, eu quero trazer você pra um lugar que... Tirar da sua zona de conforto. E é total. E ela admitiu isso. Ela nunca tinha assistido e tal. Porque o jornalista, muitas vezes, né? Principalmente de âncora de televisão, você tem um texto escrito ali, o comentário. Por mais que você improvise, é cercado e tal. No reality, não tem como. Ela entrou ali, né? E tudo podia acontecer. Sim, e ela sabe. Aliás, hoje em dia, de uns anos pra cá, o famoso cancelamento. Palavra horrorosa, mas que faz parte hoje, né? Do nosso cotidiano. Todo mundo que se expõe, até nas próprias redes sociais, acaba ali estando sujeito a ser cancelado, a ser amado, a ser odiado. E a Raquel bancou isso também. Porque não deixa de se bancar. Ali temos de tudo. Que são os personagens imprescindíveis dentro de um reality. Então, temos a planta, obviamente. Péssimo de ver essa aí. Todo mundo que atrapalha pra caramba, né? Mas a planta é necessária também. Ela é necessária. A gente tem que acompanhar a fotossíntese desse povo. Mas tem de tudo, né? Tem a pessoa que... A personalidade distinta, o dissimulador, o manipulador, o que se joga, o que se mostra pro jogo, o que age pra... Como é a vida, né, querido? Vamos combinar. E eu acho que a gente gosta disso. É lógico que gosta. A gente se diverte. A gente gosta. Você sabe que eu tava no carro agora, né? Vindo pra cá. E pensando, falei... Pô, se eu tô num reality show desse? E aí? No confinamento, né? Você iria, Zé? Não sei. Uau, Carelli! Não, não, não sei. Isso é subir sarrafo mesmo, hein? Já subiu nesse? Porque você precisa, você precisa... Quando você entra no reality, você tá... Você perde... Você não tem o controle de tudo. Aliás, acho que não tem de quase nada. Por mais que você fale, não, eu vou ter uma equipe no mundo real, fora do estúdio, ajudando e tal, não vai, porque é uma palavrinha, é uma vírgula, é alguma coisa... Um deslize. Acabou. É você por você, né? É você por você. E a gente, a gente é muito complexo, né? Então, quando você tá num reality, óbvio que você não tá exposto às 24 horas, porque o programa sai do ar, você tem a exposição fora, a transmissão 24 horas, mas de vez em quando a câmera não tá em você. Sim, vai pra cá, abre, pra lá. O outro que tá fazendo o barraco lá, você tá livre aqui. Você tá quietinho aqui. O outro tá lá no... 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 Você tá pra esse lado aqui. Sim. Você consegue sair um pouquinho. Mas mesmo assim, é uma exposição muito grande. gigantesca, maior, a gente não vive isso. A gente fala muito isso, né? Quando a Raquel foi, eu falei, caramba, meu, acho que a gente traz um outro olhar. Sim. Que é importante... E isso vale pra nossa vida, esquecendo ela como jornalista. Quando a gente precisa romper barreiras. Sim. Quando a gente precisa se despir, talvez até de preconceitos, né? Sim. Porque tem muito jornalista, ó, reality show é menor do que, não sei o que lá. É, imagina, uma jornalista entrar. Tá afim de carreira mesmo. Nada, isso é bom. Tira, tira da zona de conforto. Sim, ela abre um precedente, inclusive, e ela vem numa edição... Ai, exposição, me deu o coração. Tanto comentário aqui. Ela vem numa edição que precisava desse fôlego, né? A gente veio de uma fazenda 14 muito tóxica, de comportamentos reprováveis, e por que não? E foram mesmo. Então, vale também pra que a gente olhe e fale, não quero isso, não gosto disso, não quero pessoas assim na minha vida, mas tá tudo certo, aqui fora cada um segue sua vida e a gente torce pra que fiquem bem. Então, existiu uma expectativa grande pela Fazenda 15 e a Raquel Cherazade já num primeiro momento e no embate com o Cariúcho aí, totalmente diferente culturalmente, mas ela traz pra gente uma inspiração. Ela mostra a importância do conhecimento, que independentemente da sua classe social, isso não impede que você vá atrás de ler, de entender o comportamento humano, de se posicionar, e ela traz isso pra Fazenda. E por isso, pra mim, é tão incômodo e desconfortável saber que ela já não está mais e talvez até... Faltou inteligência emocional pra Raquel Cherazade? Olha que pergunta delicada. Mas a nossa Tham me diz isso, ela sentou a mão na cara da Jenny. Mas o que é inteligência emocional? É não cair na pilha do outro? É não cair na pilha do outro? É mais ou menos isso? Olha que bacana, né? Porque no dia a dia, quantas vezes você tem que se controlar e não cair na pilha do outro? Sim, sim. Porque é isso, né? Você é provocado. Numa fração de segundo, você pode entrar na pilha. É o chamado perder a razão. E isso faz parte do jogo. E isso faz... Quando você tem uma concorrente tão forte, e eles sabem, né? Por mais que todo mundo entre com as mesmas condições, teoricamente com as mesmas condições, o protagonismo, ele vem. Você começa a reparar, você fala, pô, aquele ali tá melhor do que ela, aquela ali tá... Então você vai tentar jogar pra... Com as suas armas, inclusive. Que não necessariamente são limpas. E uma das armas é ser planta também, viu? Eu sei, que tristeza. E fica, viu, Zé? Se tem uma coisa que permanece em reality, é planta. Uma ou duas sempre chega pertinho da final, e normalmente a gente vai perdendo ao longo do jogo esses protagonistas. que o protagonista não necessariamente é o bonzinho. É o protagonista porque ele se destaca, né? Ele se posiciona. É o caso da Raquel, audiência maravilhosa. Tô falando. Eu acho. Aliás, já fala do seu canal, Zé. Qual é a capa lá do... Raquel Cheirazade, não tem outra. Caiu o avião hoje, gente. O primeiro era assim, Record Cancela Roça. Aí eu falei, bom, já... Já era. Aqui é a nossa capa. Zé, é uma boa capa. Mas não deu 10 minutos, não deu 5 minutos, Raquel Cheirazade expulsa. Eu falei, gente, mudou tudo. E eu falei, eu preciso sair. Eu tenho o link podcast. Eu tenho que estar lá. E a coisa... Aí está lá o pessoal cuidando ali. Trabalhando nisso. Hoje eu acho que vai ser... Vai todo mundo parar para ver. Essa cena. Não. Eu até mandei para o pessoal que eu conheço aqui da Record, da comunicação. Sim. Eu falei, pô, gente, não tem uma exclusiva? O Carelli não fala com a gente. Falou com o Gilson? A gente tenta, né? A gente tenta. Como bom jornalista que somos, óbvio. Não. Só a noite na transmissão, óbvio. Eu falei, pô, caramba. Porque tem muita coisa a ser explicada, né? Por favor. Não sei todo o como... E foi uma decisão muito rápida. E isso é legal. É preciso, né? Essa coisa de ser assertivo. Embora a matemática não esteja fechando, e por isso que eu acho que você coloca muito bem da necessidade de explicação. A galera aqui está desesperada. Não é possível, gente. É o que o Vanuti falou. Hoje à noite a Record se prontificou, aliás, a colocar essa imagem direitinho para a gente. Daqui a pouquinho eu até coloco a última imagem da Raquel Scherazade. Você chegou a ver a última imagem da Raquel Scherazade quando ela é chamada pela produção? Não, eu vou ver aqui junto. Você verá conosco. Não vejo num primeiro momento, e que bom que a gente tem essa liberdade de falar, no link podcast, estando inclusive dentro da Record, mas com responsabilidade e respeito. Roça cancelada, Raquel Scherazade expulsa. Num primeiro momento, e que mantém, isso está se mantendo em mim, eu não estou conseguindo casar essa matemática. Ah, é porque então se uma foi expulsa, primeiro a gente começou a trabalhar a hipótese de teve erro na prova do fazendeiro, a Jenny não pedalou direito, a gente soltou o vídeo. E aí, essa associação ainda não está fazendo sentido. Para mim, por quê? A expulsão vai beneficiar os roceiros porque teve uma baixa? Para mim, não faz sentido. Hoje será tudo explicado, mas assim, até o momento me incomoda porque eu não vejo...